Eu gostaria de compartilhar agora com vocês o meu semeio de Orquídeas em Vito, a partir de algumas técnicas aí do Mauro Silva nos vídeos que eu vi no YouTube e depois da minha primeira tentativa com as dicas dele e tal, eu consegui obter sucesso. Vou mostrar agora para vocês e falar um pouquinho de como que foi, para você ter uma noção aí dessa nova etapa. Bem, aqui está um dos primeiros frascos que começou a germinar, está aqui a identificação do cruzamento que eu fiz, um híbrido que eu acho que vai ser bem interessante. Na verdade o nome está escrito ao contrário, a mãe é a Cattleya Quechoviana com a Braçolele Cattleya Chinese Bronze, que era a portadora da cápsula, então o nome dela tinha que estar primeiro. Que foi cruzada com a Braçolele Cattleya Durigan Crater, que era para estar abaixo o nome Durigan Crater. Está escrito assim, mas depois eu faço uma etiquetinha nova. Eu semeei no dia 11 de março deste ano, num pote de conserva aí, de palmito, champignon, sei lá o que foi. Eu sei que eu estou pegando estes potes, estou lavando e estou guardando para mim, para poder fazer o semeio aí no meio de cultura in vitro. E já dá para ver algumas plântulas aí. Plântula é o que? É um projeto de uma planta. É o primeiro passo aí da germinação. Como falam os americanos, são os seedlings. Estão germinando aí. Então dá para ver algumas orquideazinhas na lateral do pote, essas bolinhas verdes. Porque a minha panela de pressão é pequena. Então eu tive que colocar o pote deitado, para poder esterilizar ele lacradinho, com meio de cultura e tal. E aí sujou um pouco a parede. Mas lá no centro, dá para ver as plântulas, começando a germinar. A qualidade do celular não é muito boa, mas já dá para ver uma pequena massa verde lá dentro. São as minhas orquídeas germinando aí. Do meu próprio cultivo, do meu próprio cruzamento. E eu gostaria muito de agradecer aí ao Mauro Silva, nos vídeos aí que ele posta no YouTube. Eu acompanho bastante. Só que eu fiz algumas adaptações. A minha capela, para esterilização, é de papelão, igual ele falou. Eu já conhecia esse método. Só que a minha é toda forrada por dentro, com papel alumínio. E ao invés da lâmpada incandescente, eu usei uma lamparina que eu fiz com um potinho de papinha de neném. Furei a tampinha assim. Coloquei uma estopa no furo. E a estopa desce. E aí um tanto de álcool. E aí eu acendo e vou esterilizando o material, tudo do jeito que ele falou. E gostaria muito de agradecer a ele por compartilhar a receita. Até porque essas coisas, elas têm que ser compartilhadas, né? Para a gente tentar em casa. Para quem é um apaixonado por orquídeas como eu, desde pequeno, já são 16 anos já cultivando orquídeas. Comecei com 11, estou com 28. Então é um novo passo aí na minha vida, nessa nova experiência aí. Poder estar fazendo para mim mesmo. E eu tenho algumas plantas também que são raras, são especiais. Pretendo fazer selfie, fazer cruzamento com outras para ter uma genética melhor. E eu estou muito feliz. Agradeço aí ao Mauro Silva pelas dicas. Tive as minhas adaptações com base aos ensinamentos dele. E quero deixar os créditos aí para ele. Porque a gente tem que jogar limpo, né? Tem que ser sincero e tem que ter humildade para perguntar, para agradecer. E eu agradeço aí ao Mauro Silva pela receita, pelas dicas. Acho que eu fui um bom aluno, né Mauro Silva. Para a primeira vez, eu semeei aí em, deixa eu ver, 14 frascos, perdi 6. Ficaram 8. Então, vamos dizer aí que eu tive um percentual de 60, 60 em alguma coisa aí. 60% de germinação. Semeei também escrodere. Um mosquito aqui, ó. Um mosquito aqui, ó. Um mosquito aqui, ó. Soca, soca, soca. Aqui tem muito mosquito, cara. Região de praia é complicado. Semeei também catilé escrodere. Eu não sei como é que as outras pessoas chamam. Eu chamo do meu jeito. Não tenho ninguém para estar ensinando o nome para mim. Semeei escrodere. Semeei catilé esquileriana cerulha. Com essa mistura aqui, queixou viana com Chinese Bronze. E Pedra da Gávea com Cruzeiro do Sul. Com essa aqui, de novo. E aí, estão nascendo as primeiras plantas das minhas aí. Estou muito feliz, muito agradecido ao Mauro Silva. Deixo os créditos para ele mais uma vez. E digo que fui um bom aluno. Tentei na minha primeira vez aí. Já lia bastante. Desde moleque, as revistas O Mundo das Orquídeas. Brasil Orquídeas. Como cultivar orquídeas. Lia bastante. Os livros do professor Darly Machado. Muito bacana também. E para quem quer tentar, gente. Não desista. Tem que meter a cara mesmo. Errar. Se contaminar o frasco. Se não der certo, parte para outro. O negócio é ter paciência, né? Paciência e fazer enquanto dá a tempo. Para quem é apaixonado, né? Que tem gente que gosta de apreciar, de ver e tal. E... Para minha mãe, para minha esposa, isso é tudo bobagem. Eles não ligam muito para essas coisas. Os amigos e tal. Mas, para mim, que me dedico a isso, é um grande passo. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Tentem aí. Façam seus cruzamentos. Siga a receita aí do Mauro Silva. É só acessar lá no YouTube. Como fazer semeio de orquídeos in vitro. O professor Mauro Silva me ensina lá. Os potinhos. Vão guardando os potinhos de... 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 Azeitona. Champion. É... Picles. Vai guardando aí. Eu já estou guardando os meus. Pedir para alguns amigos guardarem. E estou muito feliz. Mauro, valeu aí pelas dicas. Eu vejo seus vídeos. Vou tentando aí com as suas receitas. Anotei. Vi. Revi. Comprei balança de precisão. E... Só que tem uma coisa bacana aí que eu fiz também. É... A mistura lá das frutas. Das paradas lá sem o HH. Todas pesadas. Eu bati. E coloquei elas concentradas na garrafinha mineral. E coloquei dentro da freezer. Então quando eu julgar necessário. Colher alguma semente aí na minha estufa. Eu vou tirá-la. Do freezer. Colocar no liquidificador. Colocar uma água mineral. Bater. E depois eu pego o HH à parte. Coloco o CML de água morna. Igual você explicou. Depois misturo. E uso. Estou deixando aí a pronta. O uso. A receitinha que você ensinou. Valeu. Obrigado. Um abraço. Apesar de não conhecê-lo. Mas moro aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe um dia, né? Eu posso te dar um abraço aí pessoalmente. E te agradecer pelos teus vídeos aí. Tuas explicações são nota 10, cara. Valeu mesmo. Continua postando mais vídeos aí pra gente. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.